Música Aqui comigo a empresária Lucila Drummond, ela que é proprietária da Drummond Noivas Ateliê, que é uma referência na nossa cidade e que agora tem uma segunda filial que fica no Montese. Lucila, você é responsável de certa forma por trazer elegância, por proporcionar noites e mais noites para essas pessoas que vão para festa, para noivados, para casamentos, de muito glamour. E você pela segunda vez está sendo premiada aqui pelo Destaques do Ano. Como é repetir esse feito, saber que as pessoas têm um carinho pelo seu trabalho, já que votaram em você pela segunda vez? Assim, eu me sinto muito, muito feliz por estar participando desse evento. Queria deixar aqui o meu agradecimento a toda a equipe da Maracanã, aos Santos, aos câmaras que sempre tatuam a gente com muito carinho e muita atenção. E você ser votada e ter 50% dos votos foi, assim, uma felicidade enorme. Realmente o reconhecimento, um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 10 anos no nosso município de Maracanãú, que nós somos em duas lojas, tem a Drummond Noivas Maracanãú e a Drummond Noivas Montese. Mas sempre a gente predomina o nosso município, que eu sempre costumo falar que eu visto a camisa do Maracanãú, trago diferencial, viajo para todo mundo, né? Que a gente foi agora para a Europa, agora próximo mês também vamos trazer mais novidades. Eu sempre visto Drummond Noivas, que sempre me perguntam. Então você, noivinha, debutante, formanda, terno, qualquer ocasião que você estiver, a Drummond Noivas está lhe esperando de portas abertas. Muito feliz e novamente agradecendo, estou muito feliz em nome de toda a equipe Drummond Noivas por esse evento maravilhoso. Muito obrigada.